Fala galera, um Airconsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês a minha filhota aqui do coração, a Sté, beleza? E hoje, mano, o Copa Arrancadão vai ser com os carros que ela escolher. Ela tem 5 anos de idade, ela não conhece muito de carro, assim, é filha do Microsoft, né? Mas assim, ela não conhece muito de carro, porque ainda é pequenininha. Se fosse o Vita, ia ser desleal, tá ligado, né, Léo? É, pior que ia ser mesmo. É, se fosse o Vita, ia ser desleal. Mas a Teté, ela é ingênua ainda, então ela vai escolher o carro da galera e a gente vai ver que carro que ela vai escolher pra cada um. Show de bola? Então já deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho, né, Teté? E deixa muito like, não é isso? É? E não fala mais não? Fala um oi aí. Fala, opa, tudo bom? E ficou com vergonha. Lembrando a vocês que eu estou na The Live, mano, primeiro link na descrição. Corre lá e segue, beleza? E vamos começar isso daí, mano. Vamos lá, vamos começar. Teté, o pai vai escolher um carro aqui. Vai escolher não, vai botar aqui os carros. E você vai escolher um. Como é, quem que vai ganhar primeiro carro? Primeiro é o Fred James. Aqui, ó, você passa pra cá e pra cá, ó, pra você ver o carro, tá? Fred James, você vai escolher um carro pro Fred James. Escolhe um carro pra ele aí. Escolhe um carro pra ele. Eita, você tá de sacanagem. É isso mesmo? Aham. Fred James, um TSRS. Caramba, velho. Um TSRS. Ela sabe que ela tem. O Zembo. O Zembo. O TSRS é o Zembo, tá? Quem que é o próximo? O próximo é o Mudim. Tom, filho, escolhe. Mudim. Que carro... Tem que ser um carro ruim, tá? Carro ruim. Tem que ser carro ruim. Tem que ser carro ruim. Tem que ser poléu um carro ruim. Vai ser isso. Um Golf GTI 16, vamos lá, o MK2. Tá bom? Ó, pega carro ruim, tá? Eu tô de salveando. Ó, não vem com essa. Vai lá. Quem que é o próximo? Rafael Faria. Rafael Faria, peraí. Vai, filho, escolhe um aí. Rafael Faria. Pode escolher um bonito, se achar. Você que sabe. O escolhe... Aqui, ó. Passa assim, passa assim. Isso. Tem um ar. Esse? Subaru WRX STI 2005. Ah, aí sim. Quem que é o próximo? Mantley. Mantley. Esse tem que ser o mais feio. O mais porcaria que você vê, tá? Vai lá. O mais porcaria, vai. Pode passar aí. O que você acha mais feio? A gente chegar lá, o bichão anda pra caramba. Esse. Esse? Um Firebird Trans-M, mano. 1977, Mantley. Tá bom? Tá. Não tá tão ruim, não. Tá tão ruim, não, né? Dá pra dar pra dar pra caramba. Dá pra dar pra caramba. Tá. Tá piorado. Eu tentei, né? Você tentou, né, filha? Então, qual que é o próximo? Slap. Slap. Escolhe um do jeito que você quiser, filha. Do jeito que você quiser. É, fiz momento de suspense. Momento de suspense. Pessoal está no ar. Ela passou no olho agora que eu gelei a alma. Não, vem a bomba. Na hora que ela parou, eu gelei a alma. É, mano, ela tá sendo mais seletiva, tá? Eu tô com medo dela, mano. Eu tô demorando pra... Nossa senhora. Aí só falta ela pegar, sei lá, aquele... Pio. É. O carro é estresado. Nossa, velho. Era o carro. Ela voltou no carro, mano. Como é que pode? Meu Deus. Ela voltou no carro. O que que era? Speed Tail 2019, mano. Nossa. Nossa. É a original, tá? É. Ô, Léo, você sabe por quê, né? Porque a cor é a mais chamativa de todos os seus carros, velho. Ah, era a tua. Era a minha, velho. Eu sabia que ia dar ruim. Pela cor, ela pegou pela cor, velho. Hã? Ô, Marcos. O meu carro, o meu, é raro. Eu não tenho... É, né? Eu fui. Não, beleza. Vamos lá, quem que é o próximo? Próximo é o Pipoca. Pipoca. Vai lá, filho. Escolhe um pro Pipoca agora. Por que deu o nome Pipoca? Porque gosta de Pipoca? Eu acho que sim. Ele deve gostar de Pipoca. Boa pergunta. Pipoca Game... Ixi, amarela. Já pegou pra ir longe agora. Esse. Nossa, velho. Botou o Manx pro céu. Puta, velho. Não, já era. Esse aí já era. Manx. Você pegou o Manx, velho. Quem que é o próximo? É o Léo. É o Léo? É o Léo. Tá, filha. Escolhe aí. Pode pegar o carro bem ruim pra ele. Esse é bem ruim, velho. Bem ruim, velho. Bem ruim, bem ruim. Pega um ferradozeira. Vai ser um pio. Vai ser um pio que a gente não sabe. Pio, pio. Momento de suspense, gente. Ô, Maicon, mostra pra ela a marca do pio pra ver se ela quer. Não, deixa ela. Ela que vai escolher o carro. É, é, é. Tá quieto, gente. Ela tá escutando vocês, tá? Ah, não é vocês que escolhem. É ela. Deixa ela escolher. É, é fácil dizer, né? Pro cara que transforma qualquer carro em uma máquina de arrancada. Esse. Esse, filha. Sagares Forza Edition. Sagares é o Coyota, né? Hã? Não, TBR. É TBR. É TBR. Sagares. Quem que é o próximo? Próximo é o Arthur. Arthur. Ai, meu Deus do céu. Regaça ele. Regaça. Tá falando demais. Não, não, não. Me deixa por último. Me deixa por último. Escolhe um bom pra ele. Eu só peço pra ela não pegar o bar já, velho. Se ela pegar o bar já, eu não participo não, velho. Pega um ruim, pega um ruim. Não, o Michael. Michael. É, volta. É que eu sei se... Aí, ó. Olha, velho, olha. Pode ir, pode ir. Escolher qual que você quiser aí. Me dá um... Ô, TT, me dá um carro em top, TT. Mano, se ela me der o bar já, eu vou sair, velho. Ela não sabe qual que é o bar já. Olha o momento suspense. A de coração. Nossa senhora, meu Deus, gente. Nossa, mano. Eu nunca vi esse carro na minha vida. 150 Utility Sedan, 1955. É aquele que eu tenho pra classe D que pega 300 pontos. É, o carro é bom, é? É bonzinho. Ah, quem que é o próximo? O Utility. É o Chevy 150 Utility Sedan. Quem que é o próximo? O próximo é o Mito. Mito. Pode procurar, Filipe, o Mito. Regaça ele também. Você tá escutando, tá escutando, né? É, tão escutando? Tão. Ah, então tá. Não, desculpa. Faz o que você quiser. Escolhe qual que você quiser aí. Dizem que eu sou o matador de monstros no seu sonho. É, né? Ô, louco. Tá ameaçando a menina, né? Não, pô. Pra se lembrar que eu sou alguém bom. Nossa, muito engraçado. Motor e tração original, né? Isso. Olha o momento de suspense. Ela para nos carros, depois ela anda de novo. Meu Deus, velho. Meu coração. Tem que pegar uma chinerai comigo. Ai, velho. Meu Deus do céu. Ela parou no Cone Segue o Ana ali agora. Como parece? Meu Deus do céu. Faz isso não, pai amado. Não vai funcionar nunca, velho. Meu Deus, velho. Esse, filha. Só o C? G65 AMG, ô mito. E65? G65. É a quadradona. É a quadradona. É uma SUV. Ela é uma SUV. Quem que é o próximo? Quem que é o próximo? E ela vai participar? Não sei. Se o Bel não participar, é tu? É eu, filha? É um pro papai agora, amor. Pro papai. É pro papai. Escolhe o mais bonito que você fez. É pro papai. Vai, dá uma moral aí. Lembra da boneca que tu queria, tá ligado? É, lembra da boneca que tu queria? Eu te dei, você lembra? Lembra a cozinha toda lá? É, a cozinha toda foi a mamãe que deu. Comprando a filha ao vivo, mano. Escolhe o mais bonito. O mais bonito que você achar aí. Cadê a senhora soft aqui pra dar uma dose de juízo? Comeceu, meu? Esse, filha? Não. Não, você já escolheu, já escolheu. É esse mesmo, tem certeza? Qual que é? É. Pode escolher. O que separar aí, o que separar é o do papai, tá? É esse. É esse? É. Valeu a intenção, amor. Tô até com medo. Valeu a intenção, tá? Pai te ama. Agora deixa o pai fazer mais o restante da gravação, dá beijo. Vai lá. É, pegou um RX-8 pra mim, R3. Tá bom, filho. É, valeu a intenção. O gol valeu, valeu a intenção. Vamos lá então, rapaziada. Vamos tornar os carros aqui e a gente já volta. É, galera, voltamos aqui. A Teté foi lá comer que ela tava almoçando, beleza? E, manos, vamos que vamos. Olha os carros que a minha filha escolheu. Temos aqui o Manx, né? Que chega tá transparente. A gente tá lá em 7 além. Pipoca tá lá em 7 além. Temos aqui o Arthur Game de 7,50 última. Temos aqui a Zenvo, né? O Zenvo TSR. Temos o Subaru. Temos o Golf. Temos a G63. A Speed Tail, que eu dei muito mole. Tá ligado? E o TVR, que também ela escolheu pela cor, mano. Os dois aqui foi pela cor, você tá ligado, né? Porque ela ama rosa e ama azul. Aí ela vê um carro azul roseado, tá ligado? Aí eu falei assim. Azul roseado. Não, porque aqui tem detalhes rosa, tá ligado? O Zagari sim, só que a Speed Tail tava roxa. Tava roxa, é. Não tinha nem o que fazer, mano. Então fazer o quê? É a vida, tá? Vamos então começar essa Copa Arrancadona. Deixa teu like, você que tá gostando do vídeo. Aí temos um Plymouth Fury aqui também? Tem. Tem. Tem eu também. Foi ela que escolheu esse Plymouth Fury? Tá lembrando, ó. Na verdade, não foi um Plymouth Fury. Até onde eu me lembre, foi um Pontiac Trans Am. Trans Am, é. Ele falou que não tinha, pô. Ele falou que não tinha. Cara, é só comprar um Plymouth Fury. O Trans Am é 40 mil, véi. Não, foi o Fudder. Que eu ainda falei que é errado. Não. Foi o Trans Am. Trans Am. Vamos lá, então. Vamos começar aqui. Vamos colocar já os monstros, já, pra começar. Vamos lá. Eu vou... Não, que isso, que isso, que isso, que isso. Ó, tá se achando. Tá se achando, hein. Tão se achando. Tão se achando. Beleza. Vai eu versus o Subaru. Bora ver. O Subaru é 4x4. Vamos colocar os monstros. Espera aí. Eles vão colocar os monstros. Deixa eu me esconder. Não escondendo. Não. Não, é sério, Anel. Ai, ai. Eu tenho que me esconder, pô. É, não. Eu que tenho que me esconder. Eu não chego nem a 200. Vocês podem calar a boca aí. Vem cá, vem cá. Aí, tá preparado? Meu Deus. Bora lá, então. Vamos fazer a linha. 1, 2, 3. Nossa, claro. Ixi, meu carro morreu aqui, mano. Porra, vai. Porra, porra. Essa aqui tá com 4x4, né, velho? Motor Rotarimba caiu o rolê. Porra. É, morri. Teve jeito, não. Eu falei com a minha filha. Ela ficou assim com medo, velho. Ela queria tanto colocar alguma coisa pra mim. Você viu? Que aí ela olhou. Aí ela viu esse aqui e falou assim, não, pai. Vou escolher outro. Aí, tipo assim, eu falei, não, filha. Você já escolheu a ela, então tá bom, tá ligado? Eu falei, não, mas tá tranquilo. Pra vocês verem, mano. Pra vocês verem que, tipo, ela não... Ah, porra. Agora eu que tô meio atrolado no trem. É. Aí, tipo assim, pra vocês verem... Pra vocês verem que a TTE escolheu, mano. Foi tudo aleatoriamente, tá ligado? Mas pra depois falar assim, ah... É. Ela foi pela pintura, tá ligado? Que, querendo ou não, o menino hoje em dia viu... Ver pintura. É igual o Speed Tail. Tá aqui porque vocês viraram a cor dele, tá ligado? Não teve muito o que fazer, tá ligado? Vamos lá, então. É, oh, eu podia ter ido com o Golf, né? Esqueci, mano. O Golf tava aí, mano. Honra. Golf versus Pipoca, vai. O Pipoca vai ter que ir com alguém mesmo. O Pipoca vai ter que ir com alguém mesmo. Vai ter jeito, né, Pipoca? Pô, velho. Eu vi o Mudinho. Mudinho, é, mano. Vamos lá. Tão preparados? Sim. Um, dois, três. Eita, ó o Manx. Ó o Manx. Eu achei que o Manx ia embora agora ali, ui. Ó o Manx ficando... Nossa. Deu o Edu. Deu o Edu na final. Deu o Edu na semifinal, mano do céu. É, velho. Não, o Muttley vai participar não. Já tô chateado já. Ele tá aqui por trás. Não, esse daqui mesmo. Não, não é, não é, velho. Você não vai participar não. Vai participar não. Vamos lá. Arthur versus o Sagares, vai. Arthur versus o Sagares. Conseguiu mexer. É o quê? É sério isso? É, oi. Tá bom, né? Fazer o quê? Um, dois, três. Eita. Tchau, Sagares. Vai e não volta mais, tá? Falou. É, mano. Ele foi embora. Foi embora. Que isso? Achei que ele sabia tudo nesse carro aí, ui. É, ele não sabe. Nós percebemos. Se ele soubesse, ele tinha perdido. Ele tinha ganhado, quer dizer. Porque perdido, ele já fez. Muito bem. Pai, não pode trocar motor. É, fica foda pra mim. Mas é, mas esse que o motor dele aí é bom, pô. E o Turbo? Vamos agora o racha do dia. Vamos o racha do dia, vai. Vamos lá. Zenvo versus Speedtail. Eita, nós. Eu acho que eu tô sobrando daqui. E o Mito ficou sobrando. O Mito vai na repescagem ali, ó. O Mito vai comigo. O Mito vai comigo pra eu perder de novo. Pera aí, filha. Tá rápido não, filha. Você arrumou um carro muito ruim pro pai. Eita. Depois dessa corrida, eu vou trocar o meu carro. Tá bom, beleza. Depois dessa corrida, você troca o meu carro, tá bom? Vamos lá então, rapaziada. Um, dois, três. Eita, véi. A Speediteia, como é que sai? A Speediteia. Olha o Zé, pro jeito que vai, véi. Aguenta não, mano. Vai, não volta mais. Aguenta não. Que isso, mano? Ele passou o drone, véi. E o TSR também. E o TSR também. É, mano. A gente já sabe quem é o campeão disso aqui, né? Eu acho que... Olha, porque tem uns 4x4 aí, filha. Tem. Então vamos lá, então. Bota os 4x4 aí. Agora é o mito contra... Não, não vai rolar com o arrancadão aqui, não, só. Não tem como rolar. Não tem como rolar. Bota aí, bota aí. Eu quero ver os dois aí. Quero ver. Vai lá. Coloca os 4 aí. Vamos ver. Pra terminar isso aqui, pra eu ver de qual é. Então bora lá, porra. É, bora. Quero ver todo mundo. Quem ganhar do Speed Tail aí vai ganhar um presente de Natal. Ou seja, uma grande caixa de nada. Não, não, não. Eu tô falando sério. Presente de Natal mesmo. Valeu um presente de Natal. Vamos lá. 1, 2, 3. Que isso, véi? Ele vai passar todo mundo ainda, ó lá. Vai passar todo mundo ainda, ó lá. Olha lá. Olha lá. Passou, passou o Subaru. Passou o Subaru também. É, mano. É isso mesmo. Tem muito o que fazer não, beleza? O que vocês acharam da Teté aqui nos vídeos? Vocês acham que pode trazer mais? Vamos tentar deixar aí 5 mil likes nesse vídeo. É nóis, rapaziada. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou. E aí, vamos lá. Obrigado.